Parou, mas terra de anjo, cidade de Satanás Vim falar da falsidade, em nome de Ferra Brás Mas terra de anjo, cidade de Satanás Vim falar da falsidade, em nome de Ferra Brás Ontem era caçadora, hoje eu que sou caçado Por amigos invejosos que viviam do meu lado Amizade é uma árvore que às vezes a folha seca São pedidos de invejosos enviados pro capeta Meu amigo invejoso, preste muita atenção Eu nunca lhe fiz maldade, sempre agi de coração Então faça sua história e saia da minha vida Porque eu sou folhado bem, mas também sei ser folha maldita Álvaro e maldita tão bonita Sai de baixo da sombra dela que ela esquenta Álvaro e maldita tão bonita Sai de baixo da sombra dela que ela esquenta A meia noite, Exu plantou uma raiz E nasceu uma figueira Que não é de brincadeira Laroyê!